Semi... Ah, fecha, 79,5 Oi! Aí sim, hein? Ó, banheirão aí, né? Ó! Esse é o mais original? Acho que esse aí é o original mesmo, hein? Esse é o original, né? Ó! Como que reclinava? Como que reclinava? Ó, aqui é uma coisa de colocar bagagem mesmo Porque hoje em dia... Hoje em dia, você não consegue Ó, hoje em dia, você é negocinho É, rapaz! Original mesmo, carro, velho! Ó, tu foi uma vez no aniversário da Cometa Que ele colocou o ônibus esse lá no Tchp? Não sei, eu queria e não conseguia, mano Morar no interior é fora, tá? Morar no interior é fora, tá? Se morasse na capital, pegava tudo cedendo Desculpe aí, mas você... Boa? Obrigado Caraca, mano Originalzão, né? Ó, o letreiro aqui, ó Cadê o letreiro? Não, você tem que ir Ah! Nem tá ligado esse daqui, ó Eu quero saber, tipo, como eu... Aplausos Obrigado.